Isso está mais para a realidade imaginada do que realidade aumentada. Vocês têm que imaginar os slides por enquanto. Eu vou tentar ligar ali. Bom, está demorando um pouco devido à estrutura que é necessária para fazer o nosso mecanismo de realidade ampliada funcionar. Eu vou falar um pouco sobre a finalidade da palestra e os tópicos que, já que eles estão aparecendo, vou ter que mencionar aqui. Primeiramente, o Alex vai introduzir um pouco para vocês o OpenCV, os elementos da parte de visão computacional, entre outras coisas. Em seguida, ele vai falar um pouco sobre a tecnologia referente à realidade ampliada. E a filosofia por trás dos mundos virtuais. Em seguida, eu vou entrar um pouco falando sobre realidade ampliada, os conceitos, uma introdução básica, porque eu acredito que a maior parte de vocês já tenham visto algumas palestras de realidade ampliada por aqui, pelo menos umas duas ou três, já que é algo que está meio em alta. Vou falar um pouco sobre as atuais aplicações da realidade ampliada no mercado, que normalmente está sendo vinculado com marketing. marketing e um pouco da parte de estudos em faculdades, universidades e coisas desse tipo. E o nosso estudo também referente à realidade ampliada, direcionada a ambientes colaborativos, que seria o uso da característica de multiplexação da realidade aumentada, junto com visão computacional, como ferramenta de visualização e controle. Em seguida, depois de tudo, nós iremos fazer alguns testes com a nossa ferramenta, que seria um protótipo que nós desenvolvemos, que seria uma ferramenta de controle de elementos virtuais, através de realidade ampliada, com a utilização de câmera, marcadores, e em seguida com óculos, para demonstrar para algumas pessoas que nós escolheremos, o nível de grau de imersão da realidade ampliada, para controladores, e ambientes colaborativos, como mesas de reunião, linhas de montagem, e coisas desse tipo. Muito obrigado. Bom, nós percebemos que aqui nesse evento está tendo bastante demonstração de realidade aumentada. Um fato interessante, tem alguns stands com alguns aplicativos e isso é bem legal, porque no ano passado nós fizemos algumas palestras sobre o assunto e pouca gente tinha tido contato com o tipo de tecnologia. Cada vez mais rápido, parece que o público começa a compreender e interagir com isso. Tem até alguns fabricantes que têm desenvolvido outros aplicativos mais fortes, como o Eye of Judgment, no caso do Playstation 3, que usa o Playstation Eye, que é a câmera. A grande sacada da realidade ampliada, aumentada, é você capturar o mundo real, as coisas que estão ao seu redor e conseguir fundir isso com uma representação 3D, uma representação GL. Bom, como ele estava prosseguindo, explicando sobre a parte de realidade aumentada, o funcionamento da realidade aumentada seria o quê? Eu vou adiantar toda a parte referente a isso para que dê tempo de vocês verem a aplicação, ignorar um pouco a parte dos slides e prosseguir só com um elemento funcional da nossa apresentação, que seria o quê? A nossa ferramenta. A realidade aumentada seria o quê? A sobreposição de elementos virtuais através de detecção de marcadores para poder fundir os elementos virtuais com os elementos do mundo real. Através de cálculos matemáticos e ferramentas de registros, como a própria OpenCV, é possível que esses elementos virtuais interajam, aparentemente gerando uma espécie de coexistência entre os elementos reais e virtuais. De uma forma mais simplista seria o quê? Você visualizaria no seu monitor, ou no seu óculos de visualização HMD, ou Head-Monted Display, o elemento virtual na sua frente. E, através de ferramentas de cálculo, você poderia interagir com ele, como, por exemplo, pegar o elemento virtual, ou até mesmo jogar jogos como o próprio iJudgment, que foi mencionado. O elemento OBCV, que seria a característica mais que nós mencionamos, seria o quê? Uma forma de eliminar a presença de marcadores. O que seriam os marcadores? Eu não sei se alguém acompanhou essa campanha do McDonald's, referente ao Avatar, que apareciam elementos virtuais nas caixinhas e nos cartões que eles entregavam para as pessoas que iam no McDonald's. Eu não sei se alguém acompanhou isso. Alguém chegou a acompanhar, ouviu falar dessa parte do Avatar que teve no McDonald's? Bom, de qualquer forma, eles criaram estandes nos próprios restaurantes deles, onde quem frequentava pegava o cartão, no lugar de ganhar aqueles clássicos brinquedinhos, Astro Boy, essas porcarias que são entregues, e colocava o cartão na frente de uma espécie de stand, semelhante a esse, só que menor, e ele visualizava os personagens do filme, só que na mão dele. Ele interagia com o elemento tridimensional na mão dele, através de marcador, e com os movimentos que ele fazia através de cálculos matemáticos, o objeto tridimensional, o personagem que poderia ser Super Mario, qualquer personagem do interesse, ele se moveria de acordo com as ações do usuário. O nosso propósito com o OpenCV seria o quê? Depois de alguns experimentos com marcadores, que seria o que nós iremos apresentar, eliminar a presença de marcadores, ou seja, realidade ampliada Markless, algo que é meio inovador. Com a realidade ampliada Markless, o que aconteceria? Nós iríamos programar a ferramenta de realidade ampliada, para detectar todas as cadeiras que estão vazias nessa sala, certo? Ou seja, todas as cadeiras que teriam formato de cadeira em coloração azul, ou coloração cinza. E nessas cadeiras, junto com a realidade ampliada, calcularia o posicionamento do padrão de uma cadeira, e colocaria personagens, como por exemplo, o Pernalonga, ou o próprio pinguim do Linux, qualquer personagem. E todos que estariam aqui presentes poderiam interagir com esses personagens, através também de reconhecimento de voz. sim, vão utilizar o reconhecimento de voz e com as ferramentas apropriadas, ou seja, o óculos, que seria essa ferramenta aqui, que todos vão poder experimentar depois, vocês vão poder visualizar, espero que todos tenham a oportunidade de utilizar a ferramenta, através do óculos, então, se todos os membros da plateia estivessem de óculos, e com o sistema, a ferramenta inicializada, vocês iriam interagir com um único componente, e todos os elementos do programa interligados iriam visualizar essa interação com esse componente 3D. Certo? Então, através da ferramenta de OpenCV, que ela calcularia tudo isso, ela poderia possibilitar uma interação em um nível de realidade aumentada, não diria nunca antes visto, né? Mas que não foi muito bem explorado atualmente, já que a própria realidade aumentada, como eu falei como exemplo, é utilizada mais para marketing e jogos mais simplificados. Enquanto não está sendo iniciado lá, eu vou prosseguindo com a parte da palestra, né? Eu vou falar um pouco sobre o conceito de contínuo de virtualidade, para que o pessoal se localize aqui no conceito de realidade ampliada e virtualidade aumentada, que eu acho que, com certeza, quando eu falei disso, quem aqui já ouviu falar do projeto natal da Microsoft? Já ouviram falar? Vocês viram os vídeos? Uma coisa de louco, né? Tipo, eliminou por completo a presença de controles. Jogadores de Street Fighter já eram, ninguém vai mais poder jogar nem nada. É só na base da mão do movimento, o Nintendo Wii também acabou. Bom, aquilo lá seria realidade aumentada? Alguém acha que seria realidade aumentada? Não? Alguém consideraria isso realidade aumentada? Consideraria? Bom, é que entra. Devido a algumas distinções, o projeto natal seria considerado virtualidade aumentada. Em 1994, um estúdio conhecido como Milgram percebeu que, com o aumento dos estudos de ambientes virtuais, o uso do termo realidade virtual se tornou algo massivo. Então, em todo lugar que você ia, você olhava um jogo de videogame, você via um personagem, você falava, isso é realidade virtual. Você via um elemento 3D, você falava, isso é realidade virtual. Você via um controle que se comportava um pouco diferente, a realidade virtual. Bom, o projeto natal entra em outro nível de realidade virtual. Milgram pegou, subdividiu em tópicos os mundos virtuais e criou seu contínuo de virtualidade, que seria uma linha onde um extremo ficaria o 100% da realidade e no outro o 100% do mundo virtual, que seria o quê? Uma espécie de matrix, onde não tem nem um pouco de elementos reais e somente as ações de movimento do indivíduo entrariam no mundo virtual. Entre esses dois extremos de realidade e mundo virtual, Milgram colocou a realidade misturada, que é onde se encontra o nosso projeto e o projeto natal da Microsoft, que seria o quê? A realidade aumentada, que seria a presença de alguns elementos virtuais no mundo real, predominando o mundo real. De uma forma resumida, foi o que eu falei. Nessa sala, a sala não vai deixar de existir, não vai haver uma sobreposição na visualização de vocês. O mundo real continua, só que alguns personagens tridimensionais seriam colocados. e vocês iriam interagir com eles. Algo parecido com aquele Uma Cilada com o Roger Rabbit, sabe? Não sei se alguém já assistiu esse desenho antigo. Muito bom, por sinal. Já no caso do projeto natal, seria o quê? O mundo virtual, você iria até ele. Não, Marcio, é esse. Se quiser partir já para a ferramenta, eu já falei sobre... Não, dá para fazer. Pode voltar? Eu só quero deixar claro que a máquina Windows que ele trouxe não funcionou, mas a nossa máquina Linux aqui nunca deixou a gente na mão, beleza? É, isso é bom, é bom. É importante citar que, durante alguns anos, só para bater no Bruno também, eu sempre desenvolvi para Linux, sou um desenvolvedor Linux, desenvolvedor de drivers, desenvolvedor de pets para file system. E, assim, o desenvolvimento livre, eu acho que a maior característica, que é a mais importante, é a liberdade. Então, a gente poder desenvolver para qualquer tipo de plataforma, qualquer framework, qualquer tipo de biblioteca, é a verdadeira liberdade, né? A primeira liberdade é a liberdade de escolha. Bom, continuando daqui. Para você conseguir alcançar algo, como é a proposta da realidade aumentada, primeiro nós temos um outro questionamento, que é a interpretação das imagens que o computador está capturando. Nisso, nós chegamos a um problema que é resolvido pela visão computacional. Qual que é a grande característica da visão computacional? É o computador perceber, através de um sensor, que é a câmera, as imagens que estão sendo capturadas, quer dizer, a luz, como que ela está sendo emitida e capturada pelo computador, e interpretar, fazer uma leitura dessas imagens, e interpretar o seu conteúdo. A visão computacional aí se torna o quê? Uma computação dos objetos que estão nessa imagem, e a isolação de cores, o processamento de cores, o cálculo de borda, tudo o que envolve toda essa computação dos dados que você captou. Mas para que serve isso? Serve só para a realidade aumentada? Não. Tem outras coisas muito interessantes que dá para você fazer utilizando a visão computacional, como, por exemplo, a visão robótica. O que seria a visão robótica? É uma forma de interação de hardware, de robôs, com o nosso mundo, através da visão computacional. Por exemplo, o computador ser capaz de reconhecer o ambiente, reconhecer transformações nesse ambiente, fazer análise de situações, como, por exemplo, aqueles robôs que fazem intrusão em setores que estão dominados, por exemplo, um sequestrador, um ladrão, etc., ele conseguir interpretar aquela situação e tomar decisões de mudanças de rota. Ou um robô bombeiro, que está entrando no lugar que está pegando fogo, conseguir desviar de objetos que estejam na sua frente e conseguir decidir qual é a melhor rota para ele, para poder explorar o local. E medidas de segurança. Por exemplo, um robô que possa dar ou não acesso a algum lugar ou mudar realmente a arquitetura do ambiente, baseado em quem está acessando esse local. Outro fato interessante, isso já os coreanos vêm fazendo há bastante tempo e a gente consumindo os softwares deles, é a parte de câmeras de segurança, onde a câmera de segurança pode identificar onde que uma determinada pessoa está na empresa, quem quer, quantas pessoas estão numa sala, coletar dados, fazer uma mineração dos dados do ambiente voltado para a segurança, baseado nas imagens, no que está sendo filmado e no que ele está interpretando. E o outro é a detecção de movimento de um objeto específico, onde, por exemplo, eu poderia pegar o meu crachá e a câmera fazer o tracking do meu crachá, somente do meu crachá. Isso já tem câmera shift, tem diversos algoritmos que fazem isso. Bom, fora isso, também tem o caso de análises técnicas, como análise industrial, a perfeição de um objeto, não baseado em métricas duras, mas algum objeto que tenha um certo limite, uma certa margem, com a visão computacional você consegue identificar se ele está dentro daquele padrão ou não. Imagens de exames médicos, isso já também está sendo bem utilizado, que é, por exemplo, eu pegar uma tomografia, uma imagem dessa tomografia, e o computador interpretar e identificar possíveis focos de câncer, nódulos, etc., ou mau comportamento no crescimento do tecido. Análise topográfica também já é bem utilizado, por exemplo, você tem alguns dispositivos, principalmente militares, que eles são capazes de fazer análise topográfica e determinar qual é a situação atual daquele terreno. Por exemplo, você atira um míssel num local que tem dunas, e esse míssel enxerga as dunas, escolhe a melhor rota, e ele é capaz de interpretar através da câmera que o ambiente mudou. O ambiente mudou, então ele tem que mudar a rota, tem que subir ou diminuir a sua altura. e telemetria em tempo real. Telemetria é interessante, por exemplo, você pode contar o número de carros, caminhões e motos que passaram numa determinada rua utilizando somente a câmera. Então, a câmera, ela filma o ambiente, isso nós já temos código pronto, que é capaz de descobrir, ou melhor, estimar qual que é o volume de um determinado objeto, e a partir dali determinar se é uma moto, um carro, um caminhão, um caminhão-tanque. Isso é interessante, é interessante porque em outros lugares já está sendo utilizado. Bom, aí onde que entra a visão computacional e o software livre? Apesar de, durante alguns anos, ter tido um desenvolvimento de tecnologias proprietárias que faziam a utilização da visão computacional, visão computacional é algo que está no estado da arte. Para isso, você precisa de hard cascade, você pode utilizar redes neurais, você pode utilizar dados que você treina, uma imagem e depois ela é reconhecida, você pode utilizar alguns algoritmos que vão transformar a imagem, dela estar um pouquinho distorcida distorcida para a imagem real, aproximação da imagem real para a imagem que você captou com a câmera. O que acontece é que isso exige um trabalho, um trabalho de pesquisa, que é um pouco custoso. Só que a comunidade de software livre nunca barra nesse esquema do custo para você poder desenvolver, para você poder pesquisar. Então, as bibliotecas de software livre que auxiliam para a visão computacional evoluíram bastante. Tem, no caso, uma da Intel que eu vou citar nos próximos slides, mas é importante citar que a visão computacional, o estado da arte dela, hoje se encontra em universidades, universidades da França, dos Estados Unidos, e tem alguns casos que eu já encontrei de projetos aqui no Brasil interessantes também. O software livre é importantíssimo para a evolução de tecnologias emergentes. E a visão computacional, apesar de ser algo que tem já bastante tempo, que vem sendo estudado, só está encontrando agora o apogeu dela, o top, a utilização real e plausível das tecnologias de visão computacional através do software livre. Eu acho que quem já ouviu falar da OpenCV? Quem já desenvolveu com a OpenCV? A OpenCV foi desenvolvida pela Intel, é uma das melhores bibliotecas que tem para você trabalhar com visão computacional, é interessantíssima. Eu vou ficar por aqui durante mais algumas horas no evento, então, quem quiser sentar, discutir, dar uma olhada como que funciona, como que você desenvolve com a OpenCV, como que você pode começar, eu vou estar ali naquela área de software livre, pode ir lá e a gente trocar um pouquinho de informação, que eu acho que o objetivo de um evento como esse é isso, né? Você trocar informação, trocar código, se divertir um pouquinho desenvolvendo. A OpenCV, ela é uma biblioteca relativamente simples de se trabalhar, não é muito complexa, ela já traz centenas de algoritmos prontos para você já sair utilizando no seu desenvolvimento de visão computacional. por exemplo, ela tem transformações para smoofer, em alguns casos, você pode precisar disso, ela pode fazer os thresholds absolutos em imagem, onde a imagem fica ou branco ou preto, isso é importante para a detecção de borda, é importante para a visão computacional, então, tem uma série de algoritmos que são legais, e que você já pode pegar e já sair desenvolvendo. A OpenCV é muito boa. Detecção de borda. A detecção de borda na OpenCV, você já tem algoritmos prontos para fazer isso também, então, você consegue checar a colisão entre dois objetos. Eu acredito em um chutômetro, que talvez o que esteja lá no estande da Vivo utilize isso. Eu acho que é da Vivo, que está aqui em cima, que tem uma bolinha, não é? Então, ali é simples, é um algoritmo de detecção de borda, isso não é complicado de fazer, e você calcula se essa borda está tendo um impacto ou não daquela bola, uma bolinha OpenGL. O que eu não sei, mas eu teria que ter um pouquinho de coragem para fazer, é se a gente mexer aquela câmera, se ela passa a detectar tudo como uma grande intersecção de borda, porque caso a câmera seja fixa, você deixa a câmera fixa, tira uma imagem do local, e a partir dali, qualquer movimento, você considera que é uma nova borda que está se movendo. Se existir uma intersecção entre essa borda e a bola OpenGL, que seria aquele círculo OpenGL, você calcula uma colisão na bola. Bibliotecas para trabalhar com física, para fazer a bola pingando, a bola batendo em algum local e voltando, também já existe um monte, tem a Newton, tem a Physics da NVIDIA, não é livre, mas é de graça, é free, não é free software, é só de graça, só free, não é grátis. E tem uma série de bibliotecas para quem já trabalha com games e software livre, para física, para trabalhar com física. Então, fazer um projeto como aquele com software livre é muito simples, não precisa de nada muito, como posso dizer assim, sofisticado, não. Com a própria OpenCV, cálculo de borda, cálculo de intersecção, cálculo de colisão e você disparar um evento físico através de uma biblioteca como a Newton para a bolinha pular, você já consegue fazer tudo isso. Inclusive, a parte de gravidade a Newton já faz também. Detecção de faces. A OpenCV é muito legal você brincar com ela nesse sentido. Ela já tem o algoritmo pronto em alguns exemplos de detecção de face. Então, por exemplo, eu posso chegar lá e ele já vai detectar a minha face e fazer um tracking da minha face. Com pequenas alterações de código, eu consigo identificar quem é a pessoa. Falar, quem chegou aqui é o Alex. Eu registro o rosto do rapaz, quem chegou aqui é o Thiago. OpenCV já tem tudo isso pronto. Inclusive, eu já peguei o caso de uma marca de notebook que colocou um software para poder reconhecer a pessoa que chega na frente do computador e não cita dentro das suas licenças, do seu eu lá, o software, não cita que usa a OpenCV, mas usa. Então, eu vou mandar um e-mail para os caras para eles pelo menos citarem que é um software livre, beleza, foi o Intel que fez, etc. Mas é interessante eles publicarem que estão utilizando a OpenCV. É um caso, eu não me lembro agora se a OpenCV é GPL ou se ela, sei lá, licença BZip, mas seria um caso da GPL caso seja a OpenCV. Eu vou dar uma olhada. Mas eu vi aqui, inclusive. É bem interessante o software. Detecção de movimentos de objeto, que é o chamado camera shifting. Agora, se vocês forem no site da OpenCV e baixarem, já vai ter um aplicativo que vai fazer a parte de camera shifting. Então, você tem um objeto de uma cor, como esse squeeze amarelo do mercado livre, e você move e a própria OpenCV te informa onde que é, qual que é a posição dentro da imagem que está aquele squeeze amarelo. Isso se chama camera shifting, já vem um exemplo pronto na OpenCV também. Muito fácil, vocês pegam, eu tenho 10 minutos, é isso que você está me dizendo? Então, eu vou falar ainda mais rápido. Agora, eu vou ter que aumentar um pouquinho a velocidade. Reconstrução de trechos de imagem com aprendizado prévio. E é para isso que serve, no nosso caso, para a realidade aumentada, a utilização da OpenCV. Existe uma biblioteca chamada Bazar. Alguém já ouviu falar da Bazar? Levanta a mão. Bazar é interessante, que ela é baseada no OpenCV, uma biblioteca que você pode chegar, tirar uma foto de um local, e se você mover, ou se você inclinar essa imagem, ele ainda é capaz de reconhecer que aquela imagem era aquela imagem inicial. Ele faz uma relação, ele fala, essa é a imagem inicial com tantos graus de inclinação. Se você colocar a mão na frente dessa imagem, ele fala, essa é a imagem inicial com um trecho que foi, que existiu de intersecção. Então, quer dizer, caso aquilo lá da Vivos realmente seja feito utilizando OpenCV e um cálculo de colisão, ou tem uma ferramenta da Total Immersion que também faz isso, nós poderíamos fazer, por isso que eu estou tentado a ir lá e mover um pouquinho a câmera, perto do fim do evento, para ver se ele vai continuar captando, que eu realmente fiquei em dúvida. Com a Bazar, você poderia fazer aquilo lá e mover a câmera, não tem problema, esquece, pode mover a câmera que ele vai fazer o cálculo de borda e vai saber que um pedaço da imagem está ausente. No caso, o Tiago fez um exemplo do McDonald's, eles também utilizaram a Bazar, eles usaram uma ferramenta da Total Immersion, é uma empresa, é inglesa, Tiago? É inglesa? É uma empresa inglesa que tem fomentado bastante a utilização de realidade ampliada e essa ferramenta da Total Immersion se chama Day Immersion. O Day Immersion utiliza o Bazar e por isso que eles conseguiram fazer, é uma pena que eu não tenha aqui o esquema do McDonald's para mostrar para vocês, mas eles utilizaram provavelmente o Bazar para fazer isso, porque eles pegam uma imagem e você pode pôr dois dedos na frente da imagem, fazer uma intersecção num trecho da imagem que não tem problema. É o Bazar, eu acabei de falar dele, então já pode pular, só tem 10 minutos. E o R2Kit? Quem já ouviu falar do R2Kit? O R2Kit já é mais famoso, o R2Kit é uma ferramenta maravilhosa porque você pode, você não sabe desenvolver muito bem em C, não sabe desenvolver muito bem em C++, pode pegar o R2Kit que você sai, não é propaganda não, você sai trabalhando com ele, e sai fazendo o que você quiser. É uma ferramenta muito simples de trabalhar, com quatro funções, você já sai fazendo um aplicativo de realidade ampliada, eu vou ficar lá também ainda fazendo algumas demonstrações para quem quiser chegar lá, nós desenvolvemos a nossa interface baseada no R2Kit. O interessante do R2Kit, volto no slide, Thiago, o interessante do R2Kit é que ele, você já sai trabalhando e ele já é integrado com o OpenGL e com o Glute. Para quem não sabe, a maioria dos aplicativos que são voltados para quem quer mexer com realidade aumentada, começar a desenvolver com realidade aumentada, tem um pequeno problema, que a interpretação da imagem é feita separado da impressão em 3D. Então, o que acontece? Ele te passa as informações sobre a imagem e você deve fazer toda a conversão dessas coordenadas para o mundo GL. Então, você tem a captura dessas coordenadas e você deve fazer aquelas contas horríveis. Quem estudou já matemática voltada para objetos 3D aqui? Então, você sabe disso, cara. Fazer a conversão de uma matriz de 16 números para você converter ela e transformar ela em uma matriz 3x3 OpenGL. É um saco, é um lixo. O ArtoKit já traz tudo pronto, então você dá um rget transmatch, ele já faz isso para você. Quem quiser, eu vou estar lá, também posso mostrar o código como funciona isso. Outra coisa interessante, ou melhor, interessante no Bazar, que ele também já faz conversão de iluminação. Então, ele deduz, por exemplo, que tem um ponto de luz ali, porque aquele ponto da imagem está mais claro do que esse, e já converte isso para você também, já para OpenGL, você já sai com iluminação, você pode colocar que aquele ponto de luz está mais ou menos no mesmo ponto que ele deduziu e ele já faz a iluminação do objeto. Agora ele vai falar, tomara que tão rápido quanto eu. Não dá tempo? Tá ok, tá ok. Eu vou tocar essa parte, então. A realidade aumentada, como a gente falou, é isso, você tem a computação visual, a interpretação da imagem, consegue tirar coordenadas dessa imagem para saber se existem transformações de coordenadas nessa imagem, transfere isso para o 3D e traduz. O que que daria para fazer de interessante lá naquele objeto? Por exemplo, se o cara andasse para trás, ele poderia diminuir o tamanho da bola, ou aumentar o tamanho da bola, aumentar a relação entre o tamanho da bola e o personagem que está jogando bola lá no esquema da Vivo. Isso a gente pode tentar fazer antes do fim do evento. O evento acaba amanhã, né? Se nós não dormirmos, talvez dê tempo. Pode ir. Bom, o que que nós fizemos então? Interpretando todo esse esquema da realidade aumentada, nós vimos um grande problema. É um brinquedo. Não é um brinquedo? Aquilo é um brinquedo. Toda realidade aumentada tem sido utilizada como brinquedo, onde você pega e fala isso é a realidade aumentada. E só descobre o que é a realidade aumentada, mas uma funcionalidade real, útil, eu ainda não vi. Por exemplo, você pegar algo e ver que tem algo 3D que você está controlando a partir dali, tem bastante tempo, o próprio Kagan Mellon já fez grandes testes, mostrou, saiu na Discovery isso em 90 e... Em 2001 já teve um programa onde eles mostravam a realidade ampliada, inclusive utilizando esse óculos, né? Que nós compramos um e trouxemos para o evento. Uma pena que não deu tempo de mostrar. O que acontece? Tem um grande questionamento que nós fizemos, eu e o Tiago. Você tem a realidade aumentada, você tem uma relação onde você pode tocar algo ou pode saber que algo está intersectando um objeto. Então, o que eu posso implementar através disso? Eu posso implementar, por exemplo, um botão press release. Nós queríamos sair disso, do formato atual de interação homem-computador, iniciarmos um novo tipo de interface, uma interface baseada em realidade aumentada. E quando nós iniciamos esse pensamento, nós falamos, será que isso é possível? Será que nós conseguimos desenvolver uma realidade homem-máquina, uma interação homem-máquina utilizando a realidade aumentada? Claro que consegue. É simples. O que você tem que fazer é simplesmente implementar um sistema de press release e fazer um esquema de intersecções. Nós queríamos passar dessa primeira, segunda e terceira onda, onde as interfaces são similares. Se você pegar o caso das primeiras interfaces da Xerox e trazê-la para hoje, você não vê uma grande quebra de paradigma, você vê um grande establishment, onde todas as interfaces são similares com esse esquema de WIMP, que é o Windows Icon, Menu, e Pointer. Sempre você vai ter uma janela, sempre você vai ter um ponteiro, que é o mouse, sempre você vai ter ícones que você clica em cima dele, sempre você vai ter um menu que é um drag and drop. Então, o que acontece? Nós queríamos sair disso e desenvolver uma interface utilizando realidade ampliada, que seria uma renovação de tudo isso, onde o homem poderia realmente interagir. Você poderia tocar numa janela, no estilo Minority Report. Então, fizemos um protótipo. Eu espero que a gente consiga mostrar, pelo menos lá, para quem quiser ver, esse protótipo funcionando, já é funcional. Nós fizemos eles utilizando markers e agora recomeçamos o desenvolvimento Markless, onde as janelas vão aparecer e você vai poder clicar utilizando óculos. O quadro, quer falar o quadro de aplicações, Thiago? Bom, vou ser um pouquinho breve na parte do quadro de aplicações, porque, como mencionei antes, alguns exemplos, seriam o quê? Interfaces baseadas em elementos do cotidiano. Essas interfaces baseadas em elementos do cotidiano seriam a eliminação dos markers. Então, você não teria que adaptar o ambiente à realidade aumentada. Quando você pega e adapta o ambiente à realidade aumentada, seria o quê? No caso das cadeiras que eu mencionei anteriormente, tem que colocar um marker em cada cadeira. Onde que teria uma utilidade na realidade aumentada para isso? Ela tem que trazer uma solução, não fazer com que os ambientes se adaptem a ela. Então, seria o caso o quê? De um uso de ferramentas do cotidiano, signos do cotidiano, placas de trânsito, um carro que indicaria quando você está se aproximando e mostraria as informações daquela placa de trânsito, a lei, a velocidade que você está prosseguindo em relação àquela placa, placas de não fume, ela teria alguma informação a mais, placas de metrô, onde indicaria o itinerário que aquele metrô vai fazer e o tempo normalmente que aquele itinerário leva, sendo que você teria o óculos para visualizar aquele signo e interagiria com ele. Trabalhos colaborativos com interação multiplexada. Seria o seguinte, hoje em dia, com as ferramentas computacionais, eu posso dizer que existe uma espécie de pseudo-colaboração, ou seja, para que o ambiente seja colaborativo, todos os membros têm que trabalhar com cooperação em uma única coisa. Eu não preciso pegar, fazer o meu objeto 3D, mandar para ele trabalhar na rede e ele mandar para mim de volta e levar o dobro do tempo para fazer o trabalho. Com elementos de realidade aumentada, eu e ele trabalharíamos, por exemplo, na construção de uma maquete tridimensional ao mesmo tempo. Ambientes colaborativos possibilitariam a cooperação real e não uma pseudo-cooperação. Discussão de assuntos em uma mesa de reunião sobre como vai existir em um shopping ou em um carro ou coisa desse tipo, todos os membros interagiriam com o mesmo objeto tridimensional, rotacionariam e conversariam em relação a esse elemento. Experiências de interação imersivas. Essas já são utilizadas, por sinal. Seriam o quê? Tratamentos, o HitLab, Human Interface Laboratório de Washington, ele utiliza a realidade ampliada para tratar pessoas com queimaduras. O grau de imersão é tamanho que a queimadura dela é tratada e ela visualizando ambientes de cores frias, ambientes frios, ela esquece da dor que está sentindo. Então, quer dizer, a realidade aumentada consegue desviar a noção dos sentidos e as pessoas teriam uma espécie de imersão quase que totalizada, mas com a interação e a presença de elementos reais. Então, o indivíduo que está sofrendo de algum tipo de doença durante o tratamento poderia ter uma visualização de um elemento a mais que ele poderia interagir e fazer com que se esqueça da dor. Aprendizado acelerado com elementos visuais. Bom, esse com certeza é um dos elementos da realidade aumentada que não está sendo muito bem aproveitado, que seria o quê? A noção espacial que a realidade aumentada pode oferecer para a sua aprendizagem. Alguém já, não sei, pelo que eu percebi, muita gente aqui já ouviu falar do R2 Kit. Então, já deve ter ouvido falar de vários exemplos dos clássicos Magic Books. Alguém já ouviu falar do Magic Book? É um livro que você abre e sai o objeto 3D para cima. Mesmo não sendo um elemento de realidade ampliada muito complexo, o indivíduo que utiliza tem uma noção de espaço maior. Então, por exemplo, um estudante de medicina começaria a ter bem mais cedo a noção do tamanho de um órgão, noção espacial de trabalho, um treinamento em uma empresa, por exemplo, quem entra em uma empresa de linha de montagem só sabe realmente o que é a linha de montagem quando entra na linha. Ele não tem noção do espaço das ferramentas, dos riscos que ele vai correr, coisa desse tipo. Então, na parte de aprendizagem ele teria uma noção espacial completamente diferente. Quer dizer, o exemplo de medicina acho que seria o mais claro de todos. Uma pessoa teria noção do que é um coração antes mesmo de pegar um coração. Agora, o Márcio vai passar um exemplo, vai finalizar e, se possível, mostraremos a aplicação para um por um de vocês aí da nossa ferramenta de realidade ampliada para a interação. Infelizmente, a gente, como cortou um pouco o tempo, matou um pouco do tempo, vou abrir para perguntas e nós vamos ficar ali naquela mesa. Quer ver? Se o Bruno estiver me ouvindo, ele vai levantar a mão. Se ele estiver lá, ele vai levantar a mão. É aquela primeira mesa ali, o Maurício levanta a mão. Maurício, levanta a mão aí para mim. Você, Maurício, que está olhando para trás, você foi escolhido. Só levanta a mão para o pessoal ver onde que é a mesa. Ali. Nós vamos estar ali, vamos fazer algumas demonstrações com o óculos e com o nosso aplicativo, para quem quiser brincar um pouquinho, é um aplicativo bem simples, mas ele mostra a tangibilidade dessa interação homem-máquina de uma forma diferente, que é com o óculos e você colocando a mão. Vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Fora a velocidade que a gente falou. Será que chega aí? Eu queria saber como que é a importação de vídeos, por exemplo, se você pode trabalhar com essa detecção de borda em vídeos flash, que hoje é o que eu, no caso, estaria precisando. Eu tenho vídeos flash e eu tenho alguns produtos dentro desses vídeos em flash. Eu queria cadastrar esses produtos, fazer a detecção dessa borda para quando aparecesse esse produto, eu demonstrar informações sobre o produto no vídeo. Quem está aqui, o cara que é o desenvolvedor do EasyFlar? Não é você de roxo? É você? Ah, entendi. O cara que desenvolveu o EasyFlar não está aqui agora, não, né? Bom, esse cara, ele pegou uma biblioteca chamada Flartokit e implementou todo o esquema do Artokit em cima do Flartokit. Então, ele fez uma ferramenta que automatiza essa... Todo o processo de... Todo o processo... Todo o processo de captura da imagem, interpretação, um tal em Flash. Se você conseguir converter essa imagem em Flash para JPG, PNG, qualquer formato que não seja o SWF, você conseguir extrair ela em tempo real e passar ela para um programa feito em OpenCV, você consegue fazer essa interpretação e achar a borda, achar o que você quiser dentro dessa imagem. Quer dizer, a grande questão está em você conseguir tirar essa imagem e colocar ela em algum lugar, interpretá-la com OpenCV e ele vai te devolver uma referência, falar, por exemplo, do ponto X, Y, Z, tal e desenha. Tem os desenhos de borda que você pode fazer com o quadrado ou o mais preciso, que é o... Digamos assim, ser uma imagem definida, onde ele vai fazer todo o tracking e te passar um mapa disso. Espera aí. Eu acredito que existam bastantes programas em Flash que possibilitam essa... Nesse caso, eu acredito que o início da solução para a interface entre os dois começaria no Flash, porque existem situações em Flash em que programas em Flash que possibilitam a exportação de um JPG, PDF, a partir do status atual que está aparecendo lá na animação. É isso aí. Mais alguma pergunta? Bom... Ah, tem um... Márcio, vai. Eu queria saber se o OpenCV ele trabalha com realidade aumentada sem usar marcadores e se não, se existe alguma biblioteca pronta já que já trabalha sem marcadores. O seu sem marcador é sem marcador até que ponto? É totalmente ausente de marcador? Totalmente. Sim. Mas a questão é como que você calcula a profundidade, etc. Ele tem um esquema de estimação onde você consegue colocar dois pontos, falar que eles deveriam ter o mesmo tamanho e que esses tamanhos são diferentes. Então, isso não é bem um marcador, porque você não tem realmente um marcador que vai passar todas as transformações geométricas para o seu aplicativo. Dá para implementar assim. Eu já vi um caso de um cara que ele consegue pegar marcadores em tempo real. é bem interessante, por exemplo, ele pega alguns pontos que são chamados pontos fiduciais e esses pontos fiduciais a partir dali são interpretados. Então, o que acontece? Por exemplo, eu poderia pegar aqui, tem bastante linha das cadeiras, então as pernas das cadeiras podem servir como um ponto fiducial e que vai me mostrar a transformação do ambiente. Isso não é um bem um marcador fixo, um marcador firme. Sempre vai existir alguma forma de marcador matemático, mas a OpenCV, nesse caso, você consegue interpretar o ambiente, por exemplo, transformar esse ambiente num ambiente trechal de branco e preto, você sabe o que é isso? É mais ou menos o seguinte, o branco ou preto, por exemplo, o que é branco vai desaparecer, o que é mais próximo do branco vai desaparecer, o que é mais próximo do preto vai aparecer. No caso, a gente poderia pegar só as linhas das cadeiras, calcular as transformações dentro dessas linhas das cadeiras, por exemplo, eu conseguiria falar que a câmera está fazendo isso, que a câmera está se distanciando ou está iniciando. Ainda assim, seria necessária uma calibração inicial, mas a OpenCV faz isso sim, você já pode pegar e sair fazendo. Legal, obrigado. Mais alguma pergunta? É que bem no comecinho da palestra, ele estava fazendo uma discriminação entre realidade ampliada, virtualidade melhorada, se desse para ele abordar mais isso, mais um pouco, que até, vamos dizer, a gente pode pensar em realidade ampliada, usar um perfume, que a gente não tem um cheiro de madeira e a gente pode acrescentar isso à realidade nossa. Bom, isso entra no conceito de virtualização dos sentidos. Muito boa a pergunta, que seria o quê? Hoje em dia, a realidade aumentada, ela está sendo direcionada devido às restrições das ferramentas a puramente visual. E, primeiramente, para responder, eu vou falar um pouco sobre essa parte, que já estamos com pouco de tempo, e sobre a virtualização dos sentidos e a hiperrealidade. A virtualização dos sentidos seria o quê? Seria o quê? A realidade ampliada, ela pode enganar não só a sua visão, como também o seu olfato e a sua sensação da sua pele e a sua audição. A visão e a audição são os principais da realidade ampliada porque são os sentidos que a gente mais utiliza. Ainda assim, seria a realidade ampliada. Por quê? O perfume, por mais que você esteja colocando lá, a química existe. Entendeu? Não tem nenhum elemento computacional que está enganando os seus sentidos. Existe uma química que está gerando cheiro, que está soltando os pedaços, que normalmente o perfume seria elementos desse tipo. Exato. Não, eu entendi. Isso. Mas é a necessidade de elementos computacionais, entendeu? A parte virtual é isso. Eu acho inteligente isso. É igual a árvore de Natal. A árvore de Natal é uma realidade aumentada. Isso leva a gente a um conceito que é o que eu ia falar em seguida, que seria a hiperrealidade, que aí é que entra o seu perfume. A hiperrealidade é completamente livre da parte de elementos computacionais. Então, seria o quê? Justamente a árvore de Natal que não é árvore. Quem olha fala é árvore. Mas ela foi coberta com a ideia de que é árvore. Você olha, você sente a sensação de que está olhando para uma árvore. Ele está ficando nervoso porque eu estou usando ele como árvore. Bom, a partir de agora ele é uma árvore. E o próprio suco... Minha noiva me... Minha noiva fala que eu sou uma árvore. E também o próprio conceito do refrigerante de um sabor que não existe. Você já viu aqueles refrigerantes que são tipo Guaralanja, essas coisas assim. E para destruir de vez, para você entender um conceito de imersão bastante ignorante, a própria Disneylândia. Que quando você entra, você entra num mundo completamente diferente. Isso é hiperrealidade. Por quê? Eles têm o dinheiro deles, eles têm a lei deles. E se você sai com o dinheiro da Disney e vai trocar por alguma coisa do lado de fora, não é mais dinheiro. A hiperrealidade seria o quê, então? Uma espécie de... Uma espécie de sobreposição da realidade através de ideias. Eu gostaria de deixar um questionamento. Nesse caso... Nesse caso, só mais uma vez, só para fechar de vez, a diferença entre elementos de hiperrealidade e realidade virtual seria o quê? A sobreposição do mundo não através de elementos virtuais computacionais, mas através de ideias. Tiago, fizeram uma boneca... Vocês ficaram... Tem algumas bonecas infláveis que são bem realistas. Tem a boneca da Julia Paz. Isso leva a gente a um questionamento. Aquela boneca da Julia Paz que tem temperatura, tem até contrações no corpo. Ela é inflável, custa 7 mil dólares. É realidade aumentada? É um questionamento interessante. Entra no conceito de hiperrealidade. Obrigado, pessoal. Sobreposição através de ideias. Não é de elementos computacionais. Mais uma vez, desculpe pelo atraso aí, gente. E vamos estar lá na outra mesa com o nosso periférico e espero que vocês aproveitem. Obrigado. 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 Obrigada.